A Toyota Bandeirante foi inicialmente montada no Brasil, ainda sob o nome Lante Cruiser FJ-251, a partir de 23 de janeiro de 1958. Assim, o Lante Cruiser brasileiro passou a ser a série J5, em contraste com a série J4 japonesa. Mas a série J5 que designa o Lante Cruiser brasileiro não pode ser confundida com a série J5 do Lante Cruiser japonês. A fabricação do Bandeirante no Brasil foi nacionalizada a partir de maio de 1962. A produção só se encerrou em novembro de 2001. Nesse período, o mais longo que um mesmo modelo de automóvel já teve de produção no Brasil, foram montadas 103.750 unidades, que sobem para 104.621 unidades se somados os Lante Cruisers montados em CKD. É conhecido pela sua robustez e capacidade de se deslocar em terrenos desfavoráveis aos automóveis de passeio. De 1958 a 1962, foi equipado com o motor 2F da Toyota, um 4.0 de baixa rotação a gasolina, com seis cilindros e que desenvolvia 110 cavalos a 2.000 rotação por minuto. Logo se viu, porém, que a gula por gasolina desse motor diminuía o alcance do veículo excessivamente, tornando-o inviável para o interior brasileiro daqueles anos. Assim, com a nacionalização da fabricação em 1962, o modelo foi renomeado Toyota Bandeirante e equipado com o motor UM-324 da Mercedes-Benz, um 3.4 a diesel com quatro cilindros que desenvolvia 78 cavalos a 3.000 rotação por minuto e que rendeu o apelido de britadeira ao veículo. Em 1973, o UM-324 foi seguido pelo UM-314, também da Mercedes-Benz. O UM-314 é um 3.8 de quatro cilindros a diesel que desenvolve 85 cavalos a 2.800 rotação por minuto. Esse motor ficaria até 1990, ano em que foi substituído por outro motor Mercedes-Benz, o UM-364. O UM-364 é um 4.0 a diesel, cuja potência é de 90 cavalos a 2.800 rotação por minuto. Foi por causa dos motores UM, da Mercedes-Benz que a linha Bandeirante de 1962 a 1994 seria chamada de série UJ5. O ano de 1994 marcaria o fim dos motores da Mercedes-Benz. Nesse ano, o Bandeirante passou a ser equipado com um propulsor Toyota 14B-13.7 com quatro cilindros, sempre a diesel, que chega a 96 cavalos a 3.400 rotação por minuto.